Essas celebrações, semana, dia, são importantes para chamar atenção, para ressaltar, para colocar no centro áreas da vida cultural. O dia do índio, é claro que o ano todo deveria ser e deve ser do índio, mas ter um dia para a celebração, para que a sociedade brasileira se volte, o dia, cada dia desses que celebram, o dia e a semana e o mês dos museus é importante, porque os museus ainda estão em processo de valorização na sociedade brasileira, a gente tem um caminho enorme a fazer. Recentemente criamos o Ibram, o Ibram já se consolidou como instituição, mas a tarefa é gigantesca para atrair recursos, para qualificar os museus brasileiros, para inseri-los na vida social, para disponibilizá-los para educação, para disponibilizarmos para melhorar o acolhimento dos visitantes, dos turistas que vêm ao Brasil, para ajudar a construir a coesão social brasileira, assumindo a relevância das experiências específicas dentro da vida nacional. Então, tudo isso são funções dos museus, não é uma questão técnica, nem só dos que fazem os museus, dos museólogos e dos técnicos, mas é uma função da sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa dar uma atenção maior, precisa valorizar, precisa dar os instrumentos e os meios para que os museus brasileiros cheguem a um patamar de excelência. E estamos caminhando, mas ainda lentamente, precisamos acelerar esse caminhar. Convide a todos para participar da programação, das atividades da semana. É, eu convido a todos que tenham acesso a essa mensagem, que venham, que se aproximem dos museus, que façam sugestões, que participem desses colóquios, que discutam com as autoridades museais aspectos ou negativos ou positivos, ou de ausências que precisam serem constituídas. A presença cidadã na construção dos museus brasileiros é fundamental para que a gente tenha sucesso.